Caralho, mané, que isso? Faltão na cacheada, mas a Lurinha senta bem E segunda, sexta, ano está aí Essa é a tropa do mantém Se sentimento, eu não quero saber de nada Eu deixo buscaria, você vai tomar evada Na loira que rola a sequência da brava No dia a dia eu nunca fico de cara Me mando foto no PV fazendo marquinha de fita Ela só quer me dar, por isso ela me sabe Eu não quero saber de nada, ela só quer um dia Eu sou igual padrinho mágico, eu realizo seu desejo Tudo que é balão, tu quer luz, quer sentar na pica, pode me dar Tô fazendo um salário igual de canto ou sertanejo E no shopping eu compro tudo que eu vejo E olha só como é que pode, melazinho do Iraque Ela goza o riacho, meu pau é o caia Babá velado, eu não sou o quem, mas ela é a barba Babá de oito, mulher tinha lá em Dubai, no meu lado Só isso aqui é um jogo, vida real, eu vou de cara Dinheiro infinito, toda hora eu faço o salto Tô com a skin do Neymar, toda hora tô lotado Tô com a skin do Neymar, só como verificada Sem sentimento, eu não quero saber de nada Deixa eu buscaria, você vai tomar evada Por isso ela é justa Babá da zero vinte e um com menos patricinha Eu não quero saber de nada, ela só quer o meu dinheiro